Bom dia, pessoal! Eu tô meio descabelada porque minha mãe tá aprontando comigo. Tô de passar um trem no meu cabelo pra hidratar. Né, princesa? A mamãe não inventou nada. Bora ver a receitinha, galera. Então, eu coloquei oito apertadas dessa no potinho. Meio tampinha dessa aqui de óleo de ricinho. Um pouquinho dessa geleia de hidratante para cães e gatos. E derreti um pouquinho desse óleo de coco e botei também, misturei e passei nela. Aí, aguarda 30 minutos, né? Aí, vou esperar 30 minutos pra poder dar banho nela. Eu banho, eu vou fazer uma hidrataçãozinha e eu mostro pra vocês.